Com dieta ou sem dieta? Tudo de mais gostoso você encontra aqui no Exopa Factory e eu estou vindo hoje com uma novidade deliciosa que é a sobremesa. Quem não gosta, né? Estou esperando e já chegando. Obrigada! Hot roll de leite ninho com soufflé. Que delícia! Nossa! Quem que não gosta de chocolate, não é? Delicioso! Você imagina aquele gostinho, um maravilhoso chocolate no céu da sua boca que fica um tempão e você quer comer mais e mais. Então, é esse gosto. Quem gosta de chocolate sabe muito bem da fascinação que a gente tem, né? Eu não vou perder um pedacinho. Não vou dividir com ninguém, não. Vou comer todinho. Então, peça o seu aqui no Exopa Factory.